Graças a Deus estamos aqui para mais uma oração da meia-noite e eu quero orar por você, eu quero orar por toda a tua vida e nós vamos determinar que a unção do Salmo 91, ela venha se cumprir na sua vida. Deus tem operado através desta oração, milagres tem acontecido e eu sei que Deus vai fazer na sua vida, inclusive agora nesta oração eu vou consagrar a Deus um jejum pela sua vida, por cada pedido de oração que me foi enviado, cada nome, cada fotografia, a nossa rotina espiritual é a seguinte, a cada mês do dia 1º ao dia 7, nós subimos o monte, eu subo nos 7 primeiros dias de cada mês no monte e também no 23º dia nós realizamos um jejum de 23 horas para que se cumpra a unção da prosperidade do Salmo 23 na vida das pessoas que creem, na vida das pessoas que têm perseverado, usado a fé. Então será especial o clamor de hoje, mas presta atenção por favor no que eu tenho para lhe dizer, a palavra diz e esta palavra se apresentou pelo Espírito Santo para que fosse entregue a você, a palavra diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus cuida de cada detalhe e nessa luta que você enfrenta, Deus está presente, talvez você não entenda o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, e você até pensa que Deus te abandonou, o inimigo trabalha para que você creia e acredite nisso, que Deus não te ouve, que Deus não quer lhe abençoar, mas eu digo que Deus está cuidando de cada detalhe e ele tem um propósito e o propósito dele vai se cumprir, aí você diz assim, mas então Deus quer que eu sofra, Deus quer que meu filho fique nas drogas, Deus quer o meu marido no braço de uma amante, Deus quer me ver na miséria, Deus quer ver o meu filho passando necessidade, Deus quer me ver com dores, quer dizer que Deus então quer me ver assim? Não, de maneira alguma. o que eu estou querendo lhe dizer é que dessa situação, Deus vai trazer um grande livramento, que dessa situação, desse deserto que você está passando, dessa tempestade que veio sobre a tua vida, Deus vai trazer a vitória, ele vai caminhar até o que era para dar errado, quando Deus vai fazer dar certo, até aquela seta do inimigo que veio para lhe derrubar, Deus vai usar dessa situação para te projetar, e aí talvez você diga assim, ô bispo, eu não estou entendendo, vamos para a Bíblia então, Daniel, lembra-se de Daniel que foi parar na cova dos leões? Pois é, Daniel era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que buscava Deus, e que mesmo buscando a Deus, enfrentou essa luta, foi invejado, foi acusado, através daqueles dois presidentes que concorriam com ele, ele foi entregue ao rei, por desobedecer o decreto que não podia orar, e o rei mesmo gostando de Daniel, pela lei, foi obrigado a lançá-lo na cova dos leões. Daniel em nenhum momento questionou a Deus, poxa meu Deus, o senhor foi injusto comigo, o senhor permitiu que o rei assinasse o decreto, eu te busquei, eu orei e vim parar na cova dos leões, não, Daniel não murmurou não, quando ele soube do decreto, a palavra diz que ele insistentemente orava, da mesma maneira, ele não se abateu diante da luta, ele continuou crendo em Deus, ele não disse, poxa meu Deus, o senhor me abandonou, o senhor tinha o poder para impedir o rei de assinar o decreto, mas o senhor deixou o rei assinar o decreto, o senhor tinha o poder para impedir e o senhor não fez, não, Daniel não murmurou, ele apenas confiou e continuou buscando e fazendo o que ele tinha que fazer, pois bem, ele foi parar na cova dos leões, mas qual foi o resultado? Deus enviou o anjo e livrou ele dos leões e quando no dia seguinte o rei foi à cova e chamou por Daniel para ver se ele ainda estava vivo, Daniel disse ao rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, o rei se alegrou e mandou tirar Daniel, pegou os homens que tinham acusado a Daniel e lançaram eles na cova, e a palavra diz que os leões acabaram com eles, e o que aconteceu depois? O rei fez um decreto, dizendo, olha, em todo domínio do meu reino, eu quero que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, esse Deus, ele livra e salva, faz sinais nos céus e na terra, foi ele que livrou Daniel do poder dos leões, e os homens quando viram o testemunho de Daniel, decidiram buscar a Deus, se converteram, pelo que Deus fez na vida de Daniel, e sabe qual foi o principal, o rei quando tirou Daniel da cova, colocou Daniel por principal presidente, abaixo do rei vinha Daniel, a palavra diz que ele prosperou no reinado de Dário, e no reinado de Ciro, o perso, o outro rei que veio, ou seja, Deus já tinha um propósito, de exaltá-lo, ele não entendeu na hora que ele passou por aquela luta, que o rei assinou o decreto, que ele foi parar na cova dos leões, mas lá na frente, quando Deus o honrou, ele entendeu, que na verdade tudo que ele passou, ali Deus estava cuidando e foi com a permissão de Deus para algo maior, e eu creio que dessa luta você vai sair para algo grande, eu creio que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, eu sei que Deus não vai lhe abandonar, eu sei que Deus não vai falhar na sua vida, eu sei que nenhuma promessa de Deus vai cair no chão, mas o que ele prometeu para a tua vida ele vai cumprir, o sacrifício que ele fez por nós, na cruz do Calvário, de braços abertos por mim e por você, o sangue derramado não foi em vão, as promessas vão se cumprir, esse mal vai ser envergonhado, as obras malignas vão cair por terra, as brigas, a doença, a separação, o que quer que seja que esteja contra o teu caminho, eu tenho fé que através dessa oração, desse jejum que nós vamos realizar, uma unção poderosa, vinda da parte de Deus, vai tocar a sua vida, e Deus vai te entregar um milagre, a cura que a medicina não pode, a porta fechada, Deus vai abrir e vai entregar na tua mão essa vitória, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai tirar o espírito da briga, da raiva, do ódio, a pessoa que você ama que te bloqueou, que virou a cabeça, que foi embora de casa, por causa que abandonou os filhos, por causa de uma ilusão, de uma paixão doentia, por causa de um trabalho espiritual feito, uma obra de macumbaria para destruir a sua felicidade, Deus vai desfazer tudo, Deus vai desfazer todo o mal, Deus vai lhe exaltar, e como eu falei na oração da manhã, não importa se as pessoas viraram as costas, não importa se ninguém acredita em você, Deus acredita em você, talvez as pessoas não te deem valor, mas Deus sabe o que você custou para Ele na cruz do Calvário, você é importante para Deus, você é precioso para Deus, Deus tem um propósito na tua vida, Ele não se sacrificou na cruz para você perder, Deus não fez o que fez para a sua vida estar na lona, na lama, como as pessoas costumam dizer, Deus vai te exaltar, ainda que ninguém acredite, ainda que todos tenham virado as costas para você, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, irmão, primo, conhecido, não sei, Deus não te desampara, o mundo pode virar as costas para você, mas Deus te segura pelas mãos, e esta oração que nós vamos fazer, vai trazer poder, vai trazer unção, vai trazer bênçãos sobre a sua vida, recebe isso, e eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, eu quero que você escreva o seu nome e diga assim, olha, Deus me sustenta, escreve isso, Deus me sustenta, enquanto as pessoas estão escrevendo, você que está aqui pela primeira vez, recebeu essa oração enviada de um amigo, de um colega, ou até de um parente, eu sou o bispo Eric Reis, você não está aqui à toa nessa oração, Deus preparou esse momento, e eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal, para que todos os dias você receba uma oração de poder sobre a sua vida, aqui nas letras vermelhas, abaixo, no lado direito aqui do vídeo, inscrever-se, basta você clicar nelas, vai aparecer o sininho, você clica no sininho, vão abrir três abas, a primeira está escrito todas, você clica em todas, e assim, todas as vezes que nós entrarmos aqui, o próprio YouTube vai notificar aí o seu celular, é gratuito, não paga nada, e quando você se inscreve aqui no canal, você me permite ser um intercessor na sua vida, e eu vou clamar, eu vou trazer cobertura espiritual sobre a sua vida, e não importa a sua religião, você percebe que aqui nós não falamos de placa de igreja, nem de religião, porque Deus é um só, Deus é um só, Ele está nos céus, Jesus Cristo é um só, e Ele se deu por nós na cruz, então esse canal não tem religião, aqui nós falamos de Deus, e falamos do poder de Jesus Cristo, que é só o que importa, e Ele vai fazer na sua vida, você que já está conosco, deixe o seu gostei, já escreveu aqui, o seu nome, e a frase de poder, então agora sim nós vamos orar, abra a sua Bíblia, no Salmo 91, como nós temos pedido, coloque sobre a Bíblia, aquilo que a tua fé te pedir, carteira de trabalho, currículo, foto de familiar, peça de roupa, caixa de remédios, o pedido de exame, o exame que você fez, aquilo que a tua fé te mandar, coloca sobre a Bíblia, porque esta unção vai tocar a sua vida agora, creia nisso, não desanime, Deus é contigo, e você vai sentir, se o que eu estou falando vem de Deus, o seu coração deve estar ardendo agora, se o que eu estou falando vem de Deus, vem do Espírito Santo, você está sentindo aí algo dentro do teu coração, e eu te digo, isso é o mover do Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo, que está tocando a sua vida, e vai tocar ainda mais, vamos orar então, feche os teus olhos, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas, estarás seguro, a sua verdade é paves e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, e porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, ó meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu apresento agora perante o Senhor essas vidas, que oram comigo, meu Pai, são esposas desesperadas, mães aflitas, mulheres, meu Pai, que estão aflitas, devido a tantas lutas, tantas frustrações, meu Pai, tantos problemas, tanta amarração, miséria, desemprego, dívida, doença, é tudo desmoronando na vida dela, meu Pai, e ela não tem ninguém a quem recorrer, é somente o Senhor, meu Pai, meu Deus, ela só tem o Senhor a quem clamar, só o Senhor, meu Deus, pode mover a tua mão poderosa, como também esse homem, meu Deus, que é marido, que é pai, também enfrenta esta luta, ele luta pela casa, pela família, meu Pai, e talvez ele não consiga se libertar desse vício, meu Pai, da bebida, das drogas, é o refúgio que ele encontrou, meu Pai, para sair dos problemas, para aliviar a mente dele, mas esse não é o caminho, Senhor, meu Deus, quebra toda a força contrária, esta pessoa que está sendo praguejada, invejada, esta pessoa que a seta do inimigo está sobre ela, meu Deus, sobre a família dela, no casamento dela, na saúde dela, meu Pai, e no trabalho, na empresa, nas vendas, meu Pai, esta pessoa que tudo está dando errado, que tudo desmoronou na vida dela, meu Pai, e ela não sabe por onde recomeçar, ela perdeu as forças para recomeçar, meu Pai, ela só tem vontade de chorar, de sumir, de desaparecer, meu Deus, Senhor, estende a tua unção neste momento, e repreenda, meu Pai, toda a dor, toda a enfermidade, esta pessoa que ora comigo, meu Deus, que traz no corpo dela um tumor, um câncer, que está se alastrando, meu Pai, uma hemorragia, esta pessoa que traz um nódulo, um cisto, meu Pai, uma doença grave pela medicina, incurável para a medicina, mas não para o Senhor, meu Deus, essa pessoa que não dorme à noite, que o corpo inteiro dói, ah, meu Pai, toca da cabeça à planta dos pés, e seja repreendido agora, toda a dor, toda a infernidade, meu Pai, toda a amarração, toda a obra maligna, todo o vício, toda a destruição, meu Pai, todo o vício, toda a separação, toda a amante, meu Deus, tudo o que não presta, de sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, oh, meu Deus, mais uma vez, eu consagro a minha mão, meu Deus, com esse óleo, esse azeite da santa unção, que representa o teu Espírito, meu Pai, que eu estendo na direção desta pessoa, com uma mão, por favor, segure o seu celular, e a outra mão, estenda na direção da tela do seu celular, porque é para onde a minha mão está estendida com esse óleo, e neste momento, meu Pai, eu consagro esse jejum, de 23 horas, para que a unção também do Salmo 23, da prosperidade, alcance essa vida, abrir nas portas, trazendo cura e libertação, e vitória, meu Pai, para esta pessoa que ora comigo, eu profetizo sobre a tua vida, recebo o livramento, seja curado agora, de todas as dores, essa ferida que não secava, não cicatrizava, Deus começa a fechá-la agora, Ele purifica o teu sangue, o nódulo cisto, o tumor desaparece, Ele restaura os teus nervos, a tua coluna, os teus órgãos, a tua visão, recupera o teu movimento, a senhora que tem o desejo de ser mãe, Deus remove a esterilidade, do teu ventre, do teu marido, receba para a glória de Deus, a vitória e o milagre, no nome do Senhor Jesus, diga graças a Deus, amém. olha, nessa simples oração, eu sei que o meu Deus tocou e atendeu, e você vai ver o resultado dessa oração, e eu peço, o último pedido, compartilhe essa oração, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja o bem, e você vai ver o que Deus vai fazer, há uma unção sobre a tua vida, eu quero orar por você, todos os dias, não deixe de estar inscrito aqui, e deixe também o seu like, para que o YouTube indique essa oração, para muitas pessoas, porque é uma maneira de nós também, evangelizarmos, fique com Deus, fique na paz, eu vou encerrar a transmissão aqui, mas eu sigo orando, pela sua vida madrugada dentro, e cinco e meia, eu volto a fazer na oração do dia, Deus te abençoe, fique na fé.